A CIDADE NO BRASIL Aconteceu-me estar no palco atrás do panco Tive a promessa de um contrato por um ano A entrevista que era boa não saiu E o meu futuro foi aquilo que se viu Na minha vida tive beijos e empurrões Esqueci a fome num banquete de ilusões Não entendi a maior parte dos amores Só percebi que alguns deixaram muitas dores Fiz as cantigas que afinal ninguém ouviu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus tristeza Até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza Até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fiz viagens de ida e volta Cantei de tudo por ser um cantor à solta Devagarinho no cuplei Para começar Com muita força no refrão Que é popular Mas outra vez a triste sorte não sorriu E o meu futuro foi aquilo que se viu Adeus tristeza Até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza Até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Chegou a hora de acabar Na minha vida fui sempre um outro qualquer Era tão fácil Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá Não ando cá Para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser O que eu quiser Adeus Até depois Chamo-te tristeza Por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus tristeza Até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada para fazer Ou conversar Su hora de acabar Su hora de acabar Tem algumas Greater Não há mais nada para fazer Seu Panque Agora Têm Dcz No 不過 Agu Homeland